Numa deliciosa conversa, à beira de uma xícara de café, um querido amigo meu me contou de como era essa época de Natal quando ele era criança. Numa cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Sul, havia muito pouco o que fazer e menos ainda o que consumir. Contudo, sobrava espírito natalino e muito se refletia sobre o nascimento do Senhor. Contou-me que sobre a mesa havia uma caixinha de madeira com recortes da natividade e dentro dela uma vela se encarregava de prover uma luz baça que levava à introspecção e a meditar sobre o nascimento de Jesus. Uma linguagem bem alemã. Pensei que o meu amigo ficaria feliz se passadas cinco décadas voltasse a desfrutar daquela luz tremiligante. Pesquisei um pouco e pouco eu achei. Consultei uma amiga muito afeita a essas tradições e ela me mandou um videozinho de uma peça dessas que pertenceram à sua avó. Pronto, eu já sabia como cumprir a minha missão. Madeiras que prestam, como me fazem falta madeiras que prestam. Apanhei o último pedaço de compensado que consegui desmanchando um guarda-roupa velho havia muito tempo e dei-me a cortá-lo. Cortezinhos delicados e sem chance de errar, pois a madeira estava justa. Um acabamento aqui e ali, um pouco de lixa, duas demãos de óleo, colei o papel vegetal no interior, montei a caixa e voalá. A luminária estava pronta, pronta para levar alegria e emoção ao meu amigo.